O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez, estou ao lado aqui do Dr. Luiz, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais dele. Mas o programa da Tamiris hoje, o Dr. Luiz está aqui, nosso advogado, ele vem responder uma pergunta bastante importante e vamos falar sobre assuntos importantes também. Então, fique ligadinhos porque o programa da Tamiris está começando! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já de volta, então estou aqui com o Dr. Luiz Henrique Rigolon de Quique. O advogado que já veio no programa e o assunto repercutiu de uma forma muito especial. Veio perguntas para ele e hoje ele está no programa para responder algo bem interessante e de muito longe. Eu nunca tinha ouvido falar e é uma pessoa que acompanha o programa que acompanha o programa da Tamiris há muito tempo e de muito longe, que é de São Domingos do Azeitão Maranhão. Ele acompanha o programa da Tamiris por inteiro, ele sabe tudo. E ele mandou uma pergunta para o Dr. Luiz, que eu vou ler para o Dr. Luiz, que eu vou ler para o Dr. que está no meu celular. E eu acho que no programa da Tamiris, de todos esses anos, nós nunca tratamos desse assunto. Eu falo que é uma forma que eu tenho de aprender contigo, você que está em casa, saber um pouquinho mais também. E ele fez a seguinte pergunta para o Dr. Amputei o dedão do pé esquerdo, não posso mais trabalhar e não recebo benefícios LOAS. Benefício LOAS. Era motorista autônomo, eu não posso mais trabalhar e não recebo benefício LOAS. Sou diabético e já amputei o dedo também, o dedão do pé esquerdo. Então, o Dr. Luiz está aqui para responder. Esta pessoa tem quase 70 anos também, ele já é uma pessoa de idade, né? E, então, agora com vocês, Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Tamiris. Boa noite a todos. Obrigado. Muito bom você ter vindo. Aceito mais uma vez o convite do programa da Tamiris. Doutor, o nome dessa pessoa é seu Renato. E daí? Bom, Tamiris, o que acontece? Ele falou que ele era caminhoneiro, né? E que tem diabetes, né? E que não está podendo trabalhar mais. A princípio, ele mencionou LOAS, que é um benefício assistencial pago àquelas pessoas que não são seguradas da Previdência Social. Ah, entendi. Então, primeiramente, o seu Renato aí, ele teria que verificar se ele ainda está no período de graça, que ele exerceu atividade de caminhoneiro. Porque, às vezes, talvez até interessante, ele tem condições de estar recebendo uma aposentadoria, às vezes por incapacidade permanente, né? Ou uma aposentadoria por idade, primeiro ele tem que verificar a condição que ele está perante o INSS. Porque o INSS, Tamiris, ele é como se fosse um seguro de carro. Vamos dizer, você tem um carro e você está andando colidiu com o terceiro. Se você tem um seguro, você vai receber. O INSS é a mesma coisa. Se você está contribuindo ou trabalhando de alguma forma, né? Para a Previdência Social, você vai estar amparado por ela. Para receber os benefícios de aposentadoria, de auxílio, os benefícios por incapacidade temporária, permanente, aposentadoria. Caso ele não esteja acobertado aí ainda pelo período de graça, ou ele não esteja com a qualidade de segurado, né? Que segurado é aquele que recolheu contribuições previdenciárias por um tempo. E a lei, ela dá esse benefício de, após ela terminar essas contribuições, de ainda ela ter um período de graça de 12 meses às vezes, de 24, 36. Então, o senhor Renato, eu tenho que analisar primeiro esse ponto aí. Caso o senhor Renato, ele não esteja abarcado, como segurado pela Previdência Social, ele poderá tentar realizar um pedido do benefício da prestação continuada. Esse benefício, ele é destinado para as pessoas que não são seguradas, que não contribuíram, nunca contribuíram, ou contribuíram, pararam de contribuir para o INSS. O INSS, a pessoa que contribuiu, por exemplo, uns 10 anos, mas depois parou, não teve condições mais de ficar pagando, né? Que é o carnezinho, o famoso carnezinho. E depois de anos, ela retoma, ela quer continuar pagando. Como que fica, doutor, esse intervalo que ela não pagou? Pois é. Conta ou não conta? Não. A princípio, não. Porque ela recolheu 10 anos, parou. Depois, esse período que ela não está contribuindo, ela não tem a qualidade de segurado. Então, quando ela retoma o pagamento, aqueles 10 anos vão somar com os anos que ela está contribuindo para frente, para verificar a quantidade de contribuição para ver a aposentadoria. Porque acontece com muita gente. Acontece. É. Ele estava perguntando, eu, telespectador, na questão do LOAS. O LOAS, ele é destinado para aquelas pessoas de baixa renda e que estão em situação de vulnerabilidade. Entendi. Então, ela é destinada o quê? Para pessoas idosas de 65 anos para cima, ou que possuam uma deficiência. Uma deficiência que tenha um longo período de pelo menos dois anos que impeça ela de estar integrando a sociedade de forma igualitária com outras pessoas. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, ou de 6, ou de 10, ela nunca contribuiu para o INSS. É claro, ela é uma criança ainda, não pode nem trabalhar. Mas, às vezes, ela tem uma deficiência. A exemplo, as crianças autistas, que tem muitas hoje. Então, por exemplo, uma criança autista, que ela tem um grau de autismo grande, e que isso impede, de forma sensorial ou psicológica, dela estar integrando na sociedade, e ela possua alguns requisitos de baixa renda, como um quarto de salário mínimo por cabeça, por per capita da família, ela poderá ter direito ao benefício da prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo por mês. Ai, que bacana, gente. É, então, ele é um benefício interessante, porque a nossa Constituição, ela defende a dignidade da pessoa humana. Então, a assistência social, ela tem essa função, né? E o CRAS, que é um órgão municipal, ele atua verificando as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Olha só, muito importante. Então, se você se enquadra nesta situação, tem que procurar um advogado, então? Ela pode estar fazendo um pedido sozinho, né? Não precisa. Ela pode fazer o pedido pelo mesmo NSS, mas também pode procurar um advogado para estar assessorando melhor. Isso aí não impede... Tem a defesoria... Defensoria... Como é que é? Defensoria pública. Defensoria pública, no caso. No caso, assim, para o benefício de prestação continuada, é, então, destinado para 65 anos ou mais e pessoas com deficiência. Essas pessoas devem estar cadastradas no CADÚNICO, que é um cadastro feito pelo CRAS, e a renda per capita por pessoa da família tem que ser menos de um salário mínimo. Então, assim, às vezes existem idosos, casais de idosos que nunca contribuíram e chegaram na velhice com 70 anos, estão em situação de vulnerabilidade, não conseguem mais trabalhar, então eles... E também não possuem uma renda, né? Possuem uma renda muito baixa, às vezes, por ajuda de familiares. Eles conseguem estar pedindo esse benefício, que é como se fosse uma aposentadoria, mas não é, porque ela não tem um décimo terceiro, né? Uma aposentadoria tem um décimo terceiro. Agora, isso aí também, como diz, não vira uma novela? Se arrasta, se arrasta? Ou consegue fácil? Então, o INSS agora, ele está com uma fila muito grande. Acho que sempre teve, né? Eu acho que agora está passando de milhões... É, está muito alta a fila, né? Então, assim, as perícias estão sendo marcadas, porque, no caso de um benefício para uma pessoa deficiente, caso o telespectador se enquadre, não seja segurado e se enquadre numa deficiência dessa, quando ele faz o pedido para o INSS, ele deve passar por uma perícia de assistência social, para verificar se ele está em vulnerabilidade, e também uma perícia médica, para verificar se aquela doença dele incapacita essa integração dele com a sociedade. Então, tem demorado um pouco. Verdade. Aí está a dica, então, para vocês. E vem uma outra pergunta aqui, mas eu vou... Ela está bastante confusa, que é o senhor Nelson José. Então, o senhor Nelson José, o senhor que acompanha o nosso trabalho aí também, por favor, o senhor passe para nós de novo, mas bem explicadinho, porque nós não conseguimos entender muito bem o que o senhor queria falar e pedir aqui até o parecer do nosso advogado do programa da Tameres. E aqui ele pede também para falar sobre a visão monocular para aposentados, para aposentadoria. Bom, eu até acabei, por esse pedido dele aqui, eu acabei montando umas perguntas, então, aqui para o doutor Luiz, a respeito, né? É sancionada a lei que classifica visão monocular como deficiência visual. Tá. E quem se enquadra na visão monocular, no caso de uma aposentadoria, tem idade mínima para se aposentar com visão monocular? Então, as pessoas ficam muito curiosas a respeito do assunto, mas já falam assim, ah, eu sou cega de um olho, mas eu continuo trabalhando, eu tentei, mas falam assim, não, você está enxergando bem, você tem um olho só, mas você enxerga muito bem, então você não pode se aposentar. Como que fica tudo isso, doutor Luiz? Pois é, recentemente, como você, esposa aí, né, foi realizada uma lei que se acionou classificando a visão monocular como deficiência. Então, com essa classificação, ela foi enquadrada na lei que prevê a aposentadoria para pessoas com deficiência. E essa lei que prevê a aposentadoria para pessoas com deficiência, ela possui requisitos mais brandos do que a regra geral. Então, hoje, pós-reforma da Previdência de 2019, para homem é 65 anos de idade, mulher 62, homem 20 anos de contribuição e mulher 15 anos de contribuição para quem ingressou pós, se filiou pós a reforma da Previdência. Mas tem que ter esse tempo de contribuição. É, então, mas isso é regra geral, tá? É uma regra geral. As pessoas com deficiência, que é uma lei complementar que prevê as regras, ela não sofreu alteração com a reforma da Previdência. E ela dá uma abrandada nessas regras. Então, que nem assim, a pessoa portadora de visão monocular, ela vai poder se enquadrar nessa lei destinada para pessoas com aposentadoria com deficiência, que possui duas regras, tá? Então, ela pode ser tanto por idade como por tempo de contribuição, tá? Por idade, seria 60 anos para homem, então são 5 anos a menos, e para mulher 55 anos. E para ambos os sexos, 15 anos de contribuição, tá? Já no, por tempo de contribuição, ela também possui um redutor, mas daí vai depender do grau da deficiência da pessoa, tá? Que vai ser classificada como leve, média, ou... Grave. É grave, é grave. Então, cada nível desse, tanto para mulher como para homem, vai ter uma quantidade de tempo de contribuição, só que é bem menor do que a contribuição para as pessoas que não possuem deficiência. Então, quando a pessoa, ela pede esse tipo de aposentadoria, ela vai passar por uma perícia do INSS para avaliar qual é o grau da deficiência, se a pessoa está pedindo por tempo de contribuição. o médico perito lá, ele vai avaliar e vai por um sistema oficial que ele tem de pontuação, ele vai verificar se ela é leve, moderada ou grave. E aí vai se reenquadrar. A pessoa com visão monocular também, em alguns casos, também seria até possível pedir o BPC caso ela não tenha contribuição, sabe assim, do LOAS, famoso LOAS, né? Então, porque a gente chama LOAS, é benefício de prestação continuada, mas assim, popularmente o pessoal fala de LOAS porque ele está previsto na lei de organização da assistência social, então ficou LOAS. Então, a pessoa com visão monocular, ela tem alguns benefícios e nada mais justo para igualar, né? Também as pessoas e deixar todo mundo em tratamento de forma igual. Eu fico pensando assim, se a pessoa, vamos imaginar, que ela consiga se aposentar por visão monocular, que ela consiga lá o salário mínimo, mas, ela está pagando o INSS, será que se ela esperar um pouco se aposentar, né? Já que ela está pagando há tantos anos, quase já pagando seus 15 anos, ela não vai se aposentar melhor através do INSS e sem a visão monocular? Não vale a pena, às vezes, esperar um pouquinho mais? Pois é. Então, daí, o que a gente tem que fazer nessas hipóteses? a previdência social, a nossa aposentadoria, ela é um plano, é um plano de projeto futuro que a gente tem que pensar. Sim. Né? Então, que nem assim, é interessante a pessoa que está numa situação de dúvida fazer um planejamento previdenciário. Sim, é o caminho. porque eu falo assim, às vezes, a pessoa entra no sistema do meu INSS, que é com a conta GOV, e lá possui um simulador de aposentadoria. E, às vezes, a pessoa vê lá, ou, às vezes, ela não tem o direito, ou parece lá que não tem direito. Só que, se ela pegar uma pessoa que entende da situação, um advogado, uma pessoa especializada, ela pode, às vezes, o INSS pode estar com algum pontinho no extrato e quinis das contribuições que não foi computado. E aquele sistema ali é tudo muito robotizado hoje. Então, o que eu oriento as pessoas que estão nessa situação? É, às vezes, procurar um advogado para fazer um planejamento previdenciário. Porque, com o planejamento previdenciário, ela vai verificar se ela pode recolher a mais, se isso aí vai influenciar lá no final e vai aumentar a aposentadoria dela. Se esse investimento que ela vai colocar mais vai ter um retorno, porque a pessoa que faz o planejamento previdenciário analisa tudo isso aí. Você vai ter que pagar quanto a mais? Qual que é a expectativa de vida para o homem, para a mulher, pelo IBGE? Então, com aquela expectativa, o que você pagou, você vai ter o retorno? É mais benéfico, não é? Então, tipo assim, é uma situação complexa, não é simples, tá? Porque influencia várias coisas. A Previdência Social, ela possui vários tipos de segurado, é o individual, é o facultativo, é o MEI, é o baixa renda, é o contribuinte individual com redução. E, às vezes, a pessoa escolhe um tipo de forma para a gente contribuir que ela vai ter só o salário mínimo. Por exemplo, o facultativo que recolhe com 11%, ele só vai poder aposentar por idade. Então, tipo assim, é complexo, não é simples, não dá para a gente esplanar assim, numa hora assim, né? De vez em quando está mudando tudo também? É, volta e meia muda, né? Muda. Então, às vezes, a pessoa fica assim, ah, eu não vou contribuir porque muda muito, eu vou chegar lá, eu vou estar quase morrendo, não vou estar recebendo. Mas, daqui a três anos, pode mudar a lei, pode voltar a ter uma lei mais benéfica, né? Isso aí vai de governo para governo, né? Então, cada governo imprime a sua identidade com relação à Previdência Social. Verdade. Você falando sobre a aposentadoria, tudo ficou aqui pensando, é na aposentadoria do pessoal, o rural, né? Sim. É diferente? Ela é diferente um pouco. Também tem alguns benefícios, né? Eu até tinha falado com alguns clientes dessa situação, né? A pessoa que trabalhou na zona rural, integralmente na zona rural, às vezes, como segurado especial, que aquela pessoa que trabalha familiar com o pai, com a mãe, né? Para o sustento deles ali, num pequeno imóvel, né? Essa pessoa, ela tem um desgaste maior do corpo, né? O trabalho rural é um pouco mais... Levanta muito cedo, levanta muito cedo o peso. Então, que nem assim, o homem também tem um redutor de idade e a mulher também tem um redutor de idade. Assim como para a pessoa com deficiência também que tem um redutor de idade. O que a lei tenta fazer? Ela tenta igualar todo mundo, né? Dependendo das suas peculiaridades. Então, tem um redutor de idade, sim, né? E aquela pessoa que sempre trabalhou rural como economia familiar, ela... Ela... Existe uma benesse ali de não recolher contribuição previdenciária, porque ela está em sistema de economia familiar, para o sustento da família, né? Então, quando ela faz esse tipo de serviço, é possível fazer aposentadoria por idade. Essa pessoa... Também, Tamir, só para me estender um pouquinho, que é muito... Que é muito importante, é muito importante também. Às vezes, você sabe que muitas pessoas moravam no sítio antigamente e a gente teve a transferência das pessoas para a cidade, né? Então, essas pessoas que também trabalharam antigamente, rural, elas podem somar também com o período urbano. Quando elas somam com o período urbano, sobe um pouquinho mais a idade também, sobe para 65 anos, ao invés de 60, para homem, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que avaliar, né? E aqui na nossa região de Humarama, né? Que a gente conversa, tem muito, muita pessoa que trabalhou rural, né? Então, essas pessoas vão atrás de provas documentais, de certidão de nascimento, arrendamento que teve, escola, tudo, qualquer documento que fale que ela era um trabalhador rural, o pessoal vai e muitas vezes dá certo a aposentadoria. A gente fica muito contente porque, tipo assim, a gente está ajudando também, além de estar fazendo nosso trabalho, a gente ajuda, é muito gostoso. Agora também, eu, gente, é um pensamento meu, né? O doutor Luiz aqui vai falando e eu fico pensando e imaginando. Agora, para quem trabalha na área rural, é sofrido, né? É sofrido, também tive parentes que foi assim, mas tudo que se faz na área rural que seja documentado. Sim. tudo seja documentado o que você faz, porque lá na frente você vai precisar. Com certeza. Tamires, para reconhecimento de trabalho de tempo rural, tanto a justiça quanto o INSS, quanto as turmas de recursosais, existe súmula também nesse sentido, é obrigatório ter início de prova documental. Obrigatório. Não se prova a tempo rural somente com testemunho. É obrigatório ter um tempo e tem que ser contemporâneo. Não é o... Trabalhei com um patrão lá em 1980, vou pedir uma declaração para ele de agora. Não, não vale. É um documento que está sendo feito agora. Tem que ser, então... Tem que ser contemporâneo àquela época do trabalho. Registrar tudo. Então, às vezes, a pessoa que ela possui, às vezes, três, quatro documentos concisos e de tempos intercalados e com prova testemunhal da época, ela consegue comprovar 15 anos mais a idade dela, que 55 para mulher e 60 para homem, e ela aposenta como trabalhador rural. Vai ganhar um salário mínimo, que para os trabalhadores rurais é previsto um salário mínimo. Eu vou te fazer uma pergunta responde, se quiser. Onde que entra o íncara nisso? Porque uma vez, uma família querida, que também trabalhou numa chácara há muito tempo lá, então, fica, acho que, 30 e poucos anos, e daí chegou a hora de juntar todos os papéis para se aposentar. Daí entra aquela situação que você falou, por isso que é importante você documentar tudo. Daí eu lembro que falaram assim, procure o íncara, está tudo registrado lá. Você tem alguma coisa para falar a respeito? É, assim, uma grande dificuldade de fazer a prova do trabalho rural, que a pessoa trabalhou como segurado especial e também trabalhador, é para os bairros frios, porque eles, muitas vezes, eles trabalharam, eles não têm mais nenhuma comprovação daquilo ali. Mas, assim, a lei, ela foi alterando com o tempo. Antigamente, era-se feito um processinho administrativo, um caderninho ali com provas do sindicato. O sindicato vinha, fazia uma ficha, juntava ali as contribuições que fazia. Então, depois, se alterou para a autodeclaração. A pessoa, ela faz uma autodeclaração que ela trabalhou, que está vigente é a autodeclaração por enquanto, tá? Então, o que a pessoa faz que trabalhou no sítio do fulano ou com o pai até tal ano, tal ano na chácara tal, plantava milho, café, etc, etc, etc. Então, que nem assim, mas, além dessa autodeclaração, ela tem que trazer a documentação. Então, que nem assim, quando a pessoa não acha nenhum documento, nada, geralmente, é possível pegar, às vezes, uma certidão de nascimento do filho. Por exemplo, o senhor vai aposentar, ele pode pegar uma certidão de nascimento do filho do que nasceu lá em 1980, sei lá, e daí lá vai estar qualificado lá que o fulano, qual era a profissão? Trabalhador ou rural. O grande problema é para as mulheres, nessas certidões, porque antigamente, a mulher, ela, para tudo se colocava como? Que era a qualificação? Do lar. Fica tudo sempre o homem, mas ela não aparece, e às vezes ela trabalha igual. ajudava ali o homem, a família, no beneficiamento, às vezes, do produto, para estar vendendo um pouquinho melhor, só que nas qualificações era do lar. Então, tipo assim, existem uma dificuldade nesse ponto, assim, às vezes. praticamente, acho que sempre foi assim. acho que agora está mudando, bastante, mas assim, antigamente, eu falo assim, mais de lá de 80, 85, ali, tinha bastante essa terminologia do lar, mas a mulher trabalhava igual o homem, né? Então, daí, essa mulher, ela vai ter que procurar outros elementos de provas, indícios de provas documentais, para depois estar comprovando com testemunhas ou outras formas de prova. Eu tenho muitas outras perguntas, assim, em mente, até mesmo, o doutor está falando, e eu fico lembrando, de perguntas que as pessoas já fizeram para mim, e que eu acabei não trazendo o profissional para responder, é o uso capião, é muitas outras coisas que envolvem o trabalhador rural. Eu te peço, o dia que você tiver um tempinho de novo aí na sua agenda, né? Que você venha no programa para que a gente possa falar um pouco mais, principalmente, para o trabalhador rural. Que, às vezes, ele se sente desassistido, né? Que ninguém lembra deles, que eles trabalham, 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 e que não são lembrados, né? Então, a gente pode estar falando um pouco mais a respeito? Sim, é um prazer voltar aqui, se tiver perguntas, eu volto com prazer para responder, e também dar essa entrevista a título informativo para as pessoas se informarem mais sobre os seus direitos, Cada vez mais, né? Procurar mais. Porque, às vezes, a pessoa tem aquele direito e não sabe. Então, assim, eu sempre vou vir aqui e sempre na intenção de ajudar a informar todos os telespectadores. Eu fico muito feliz que você se coloca, né? À nossa disposição aí para estar respondendo. Então, o que eu vou falar para vocês, pessoal? Tem dúvidas? Você, principalmente, você é o trabalhador rural e também que não seja rural, mas que trabalhou muito tempo, né? Na área rural e hoje está aí, né? Está morando na cidade, como dizem. Então, mandem suas perguntas. O nosso e-mail está aí. Nós temos também lá no YouTube. Você pode deixar perguntas. Entre lá. Curta o nosso trabalho. Dê um joinha. Escreva-se. E vamos lá. O doutor está aqui para ir tirando mais ou menos as dúvidas e também dando dicas importantes. Porque, às vezes, você está lá trabalhando debaixo de sol quente, você, esposa, os filhos, e você, puxa vida, eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que ir lá no INSS, mas só fica no pensamento. É. E não toma atitude. Você tem que ser uma pessoa de atitude em busca dos seus direitos. Em busca dos direitos da sua família, né? Então, enquanto isso, nós temos o doutor Luiz aqui para ir tirando as dúvidas e pode mandar as suas. Que eu terei o imenso prazer em pegar as suas perguntas e trazer para o doutor Luiz assim que eu tenho um tempinho, ele já vem para o programa para responder. Doutor, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Então, nós conversamos com o doutor Luiz, gente, doutor Luiz Henrique Rigolon de Quique. Você é de uma família de advogados também? Sim, o meu pai é advogado há mais ou menos uns 40 anos já. Defende muitas causas vulgulares também? Minha família está também na polícia, são policiais, minha irmã, minha mãe, parentes. Você também já foi delegada. Já foi, isso. E daí hoje é um brilhante advogado. Isso aí, né? Defendendo as causas. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E até uma próxima, doutor. Eu vou ficando por aqui com o doutor Luiz. Eu vou para o comercial, mas nós temos uma matéria bem bacana para vocês. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2 bilhões e meio em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Já estou ao lado aqui do doutor, né? Doutor Eduardo Lugli Sabe por que eu procurei o doutor Eduardo? O doutor Eduardo é um médico que faz implante capilar Ele é bem diferenciado Ele é muito diferenciado no trabalho E isso me chamou atenção Ele não é de Umarama Ele não é de Foz do Iguaçu Vamos saber de onde que ele é? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus, né? Agradecendo também a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Desfundindo aí pelo Brasil Vamos responder as perguntas aí e ver como que vai, né? Gente Um jovem médico Jovem médico Mas tem uma bagagem que vocês não fazem ideia Sério mesmo Conversei muito com ele E é impressionante o que esse médico já fez na vida Mas é um médico de sucesso É um profissional de sucesso Por isso que estamos aqui Doutor Vamos falar do transplante Um dia a gente pode até falar da ortopedia Traumatologia Nós estamos no hospital Opecã Você atende aqui também Mas você é de que cidade? Hoje eu moro em Assis, Chateaubriand Gente, olha Uma cidade pequena Assis Desde 2018 estou morando lá Uma cidade reconhecida Pelo, hoje, maior frigorífico da América Latina Frimeza Frimeza, né? Do Paraná É, do Paraná E é uma cidade que é onde a gente foi ali E reside E começou a história do transplante capilar Uma história bastante interessante Como a gente já conversou E em tudo que eu faço E me empenho Eu faço A gente como médico A gente tem que se empenhar E fazer o melhor Por cada paciente Cada cliente que ali está E depois que eu comecei a atuar Na área do transplante capilar A gente vê O quanto Importante é Isso aí Quando se fala muito em estética Não, gente Eu vejo que É muito além da estética Muito além É a autoestima É a depressão Que a gente consegue resolver Pessoas Que a gente consegue mudar A qualidade de vida E a expectativa de vida Dessas pessoas Com o transplante capilar Pessoas que não Frequentavam a igreja Pelo fato de ter vergonha De não usar De tirar o boné Da sua calvície Então a gente vê Que a gente transforma Realmente a vida das pessoas Trazendo a autoestima de volta Resgatando a confiança Para poder conversar Um vendedor Que tem que chegar Para poder fazer Então a gente vê Que assim A gente atua diretamente Na qualidade de vida das pessoas Com o transplante capilar Gente É fantástico O trabalho dele É fantástico Doutor Que tipo de pessoa Pode fazer o implante capilar O totalmente careca Ele pode fazer Dá para fazer O totalmente careca mesmo Vamos lembrar de uma pessoa Espírito de homem Né? Lá de Santa Catarina Ele é Careca mesmo E Ou a pessoa tem que ter Aquela coroinha Para fazer o implante Tira daqui Coloca aqui Como que funciona O transplante capilar Precisa de uma avaliação prévia Né? Mas o principal Do transplante capilar É a gente saber O objetivo E qual que é a expectativa Do cliente Né? Uma calvície Grau 6 Grau 7 Seria tipo Do esperanami É uma calvície Que nós da clínica Somos Especialistas Nessa área Né? Sério? Isso Uma calvície dessa Ela é passiva De resolutividade De melhoria Desde que a pessoa Tenha uma área Doadora boa O que seria Uma área doadora boa? Por mais que ele tenha Uma calvície grande Ele tem uma área Que são as laterais A parte Falando grosseiramente Assim como o pessoal fala Tipo o bozo Que só tem as laterais Isso Roda pé Se ele tiver Uma densidade bacana Então ali tem uma perspectiva De uma extração Ali de uns 2.500 3.000 unidades foliculares E tiver Bastante peito Pelo no tórax E na barba Então assim Já peguei pacientes Com calvície grau 6 E grau 7 Que a gente conseguiu Extrair 6.000 unidades foliculares Doutor, isso é suficiente Para resolver o problema? Não Uma calvície grau 7 Deve ter em torno Dos 200 cm² Né? De calvície E isso implicaria Que a gente precisaria Pelo menos Uns 10.000 unidades foliculares Para dar um resultado Bem bacana Então quando a calvície É avançada Nós geralmente programamos Duas cirurgias Dependendo da área doadora Né? E para poder alcançar Pelo menos aí Uns 8.000 a 9.000 unidades foliculares Com as duas cirurgias Aproximadamente De 15.000 a 18.000 fios Que provavelmente Suprem a necessidade Que a pessoa Tenha expectativa Porque quem não tem nada Tendo um pouco Já se vê Bem contente Bem satisfeito A autoestima melhora Né? A gente vê isso daí Já as calvícies De menos Vamos supor que as calvícies Tem de grau 1 Até o grau 6 De menos Área Que vamos supor Se pega Um grau 2 Grau 3 E sejam São calvícies Que a gente consegue Resolver tranquilamente Desde que tem Área doadora boa Conseguindo colocar A densidade anatômica Porque a gente É tudo Não é uma matemática A calvície Tem a técnica cirúrgica A highline Que depois Eu vou falar um pouquinho Mas o principal Da cirurgia De transplante capilar Que é a técnica FOE Que é a extração De unidades foliculares O principal Dessa cirurgia É a questão De quantidade De folículos Que você vai extrair E o tamanho Da área Onde você vai implantar Vamos dar um exemplo Aqui Um centímetro quadrado Em média O brasileiro Tem de 80 A 150 Fios E isso implica Que pra gente Colocar num centímetro Quadrado A gente consegue Colocar no máximo Ali de 50 60 unidades foliculares Isso Varia de pessoa Pra pessoa A quantidade De fios Que tem por folículos É uma coisa Bastante matemática Mas se a gente Consegue colocar 50 unidades foliculares Se a pessoa Tem dois fios Por folículo Ela vai ter 100 fios Já vai entrar Dentro de uma média Natural Então uma pessoa Que tem o calvície Grau 6 Grau 7 Geralmente já tem Seus 50 60 anos A gente vai conseguir Dar um resultado Agradável Que ele vai ficar satisfeito Então tudo isso É discutido Durante a consulta Durante a pré-avaliação Mas a gente Assim A nossa clínica A gente tem uma equipe Que é qualificada A gente atua muito Nessas calvícies mais avançadas De grau 6 Grau 7 E com resultados satisfatórios Porque a calvície pequena Muitas pessoas Também acham Ah não A calvície grau 2 Grau 3 É tranquilo Mas assim A calvície grau 2 Grau 3 A gente tem que tratar E também dar bem mais densidade Do que uma calvície Grau 6 Grau 7 Por quê? Porque a pessoa Tem a densidade Já natural Então a gente tem que fazer Uma cirurgia Para aproximar isso aí Então assim É uma coisa Bem matemática Tem que ter uma equipe Bem qualificada Para poder entregar Esse resultado Nas avaliações Pré-operatórias Eu procuro explicar Isso detalhadamente E sempre apresento Quadros De pacientes Que vai aproximar Porque a gente faz A avaliação Da tricologia Do couro cabeludo Então a gente já veja Se os folículos dele A maioria é de 2 De 3 De 1 Se é de 5 Então a gente consegue Ter já um parâmetro Para poder passar Uma perspectiva A gente conseguindo Mostrar para o paciente Que a gente alcança Aquela perspectiva A gente vai operar Agora se a gente ver Que a perspectiva Que a gente está oferecendo Não é o que agrada O paciente Eu opto por não Fazer a cirurgia Quanta coisa Que a gente está sabendo Né Doutor Eu vou te fazer Uma pergunta Talvez seja boba Na área Mas que me passou Para a cabeça agora Às vezes As pessoas precisam De um órgão Eu posso doar Um órgão Para o doutor Agora Eu posso Doar Folico capilar Para você Ou tem que ser Só seu Você tem que ser Do seu doador Hoje Só Só da pessoa mesmo Não pode Mas assim Eu acredito Por ser Teoricamente Um fator estético Não tenha tanto estudo Mas se a gente É capaz de doar Um coração Um rim Uma córnea Hoje em dia Tantos outros órgãos Estão sendo Passível De doar Eu acho Que num futuro Não tão longínquo Acho que vai ser possível Acontecer isso Que bom Tomada Deus que sim Pessoas Por exemplo Como eu falei Na abertura do programa Doutor Pessoas que Passou por alguma Enfermidade E que perdeu Muito o cabelo Tem como fazer O transplante Capilar também Ou não Como que funciona Todo esse processo O transplante Capilar Na sua grande Maioria das vezes Ele é indicado Para as alopências Androgenéticas Que são naturais Hereditárias Androgenéticas É porque tem A sensibilidade A uma hormona Que vai lá No fio Faz ele ficar Pequenininho A pequinização Chama o procedimento Do cabelo normal Ele vai ficando pequeno Até que ele não tem Mais força para nascer Então A falha Não está No couro cabeludo E sim no folículo Então a gente vai Extrair os folículos Das laterais Onde não tem Essa sensibilidade E vai mudar De local Então esse folículo Não vai cair Já dependendo Das doenças A gente tem uma doença Que é fibro cicatrizante Que vai fazendo Uma cicatriz No couro cabeludo Ataca muito As mulheres Então muitas vezes Tem que fazer primeiro Um tratamento Clínico da doença Para depois fazer o transplante Está bem Então assim Quando é uma doença Generalizada Primeiro tem que saber Porque se a gente Vai fazer só mudar De lugar Normalmente as doenças Que ocasam A perca do cabelo Ele causa Uma perca generalizada Teoricamente Então nós não só Perdemos Na parte Vamos por Da anterior Do couro cabeludo Ou da calvície A parte superior Mas a gente perde Também nas laterais Então nós não temos Nem da onde extrair Então geralmente O transplante capilar É mais indicado Nas questões De alopecia androgenética A calvície Ele está falando Mas tem um monte De perguntas Aqui na minha cabeça Doutor O implante capilar Implante Ou transplante É transplante Transplante Implante É transplante Mas o implante Também seria o mesmo É pra sempre Vamos imaginar Que eu faça Meu transplante capilar Com 50 anos Já passei disso Mas que eu faça Com essa idade E chegar aos 90 Vou estar cabeluda Vou estar bonita Com os penteados Lindo Hoje em dia O transplante capilar É técnica FUE Que é uma FUE Que é a técnica Que todas as Clínicas usam É uma técnica Tranquila De ser efetivada E se usam Muitos nomes E o pessoal fala É garantido Nunca mais cai E tal Realmente pessoal É garantido Não vai cair Você não vai ficar Mais calvo Depois de fazer Mas nós não podemos Omitir Uma realidade O cabelo Que a gente transplanta É um cabelo natural O que nós estamos fazendo Nós estamos tirando Das laterais E nós estamos implantando Na área de calvície Então o cabelo Ele tem um envelhecimento Natural O que acontece Se você Vamos supor Fazer o transplante Com 50 anos Vamos pensar em porcentagem Eu tenho 100% Dos cabelos aqui Fiz o transplante Com 70 anos Nós não teríamos Mais os 100% Nós teríamos ali Uns 75 80 Nós perdemos 20% Com 15 20 anos Então esses 20% Que nós perderíamos Nas laterais Nós vamos perder também Na hora anti-implantou Porque o cabelo Vai envelhecer Mas não Como tudo em nós Envelhece Como tudo vai envelhecer Mas não Que tenha a chance De ele voltar a ser calvo Isso não mais Vai acontecer Ele só vai perder A densidade Que é o envelhecimento Natural Do cabelo Ótimo Agora outra pergunta Sim Transplantou O foligo Eu já vou sair Cabeludinha Da cirurgia E não vai cair Aquele cabelo Aquele cabelo Vai cair Qual que é o processo Depois? Isso daí é bem variável De paciente Para paciente Mas de uma forma Assim Geral Você fez o transplante Capilar Eu uso fazer um curativo Porque eu gosto Do cuidado Do curativo Fechado Uma coisa Motivo de contaminação Alguma coisa Contaminação E a pessoa dormir Às vezes bater a mão Na cabeça Uma coisa assim O curativo Ele rela Bate Do costa Não tem problema Então assim Com o terceiro dia A gente tira o curativo Normalmente está bem Tranquilo Sequinho E daí Do terceiro Até o décimo Quinto dia Normalmente Vai formar as casquinhas Que são a parte Dos folículos Que fica para fora Do couro cabeludo Que eles secam E essas casquinhas Vão cair Então essa fase Da queda das casquinhas Que normalmente O pessoal conhece Depois dessa queda Quando acontece Essa queda Algumas vezes Os fios implantados Os fios de cabelo Que está ali No folículo Podem cair junto Com as casquinhas E algumas vezes Eles ficam presentes Quando a pessoa Tem o fio Mais espesso Geralmente Os fios ficam E vão crescendo Até um centímetro Centímetro e pouco Então Daí depois Vai cair os fios Então até 45 dias Tem a queda Dos fios E normalmente Fazendo tratamento As terapias capilar Com Em torno de 4 5 meses A pessoa já tem Bastante cabelo Já está para ter noção Como vai ficar O transplante capilar Gente É muito curioso Muito curioso Eu vou para o comercial E eu volto Já já com o doutor Para continuar falando Do transplante capilar Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar Então falando Com o doutor Eduardo Lugli Ortopedista Traumatologista E atua Na área Do transplante capilar E que é um sucesso Ele é um médico De sucesso Doutor Para fazer O transplante capilar Precisa A pessoa precisa Fazer todos os exames Para ver como ela está Cardiológico Tudo isso ou não? Na teoria O paciente Abaixo de 40 anos Saudável Ele não teria Que estar realizando O procedimento Que é um procedimento Ambulatorial E tranquilo Mas no caso Da clínica Eu sigo Parâmetros Então todos os pacientes Que vão operar comigo Têm realizados exames De sangue Eletrocardiograma E avaliação cardíaca Isso é uma exigência Da clínica Por segurança E precaução Também né Mas Eu exijo Todos esses exames Para estar realizando Fica mais seguro Também né doutor Você está mais seguro O paciente Fica mais seguro Quando ele faz Todos os exames Ele sabe que está bem Agora se tiver Algo que não está bom Nos exames Daí você espera A pessoa fazer o tratamento Então fica bem De preferência E uma das poucas Contraindicações Que a gente Acaba acontecendo Em alguns pacientes A gente contraindica Mesmo contra a vontade Do paciente É quando o paciente Às vezes tem algum problema Cardíaco Colocação de estente Algum transtorno Geralmente cardíaco Que tem que usar O uso de anticoagulante Vioral E isso daí Tem que ser suspendido De 7 a 10 dias antes Dependendo do anticoagulante E alguns pacientes É contraindicado isso Porque vai colocar em risco A vida Pode entupir uma veinha Uma artéria ali no coração Então assim Alguns pacientes Meu Pelo fato Do uso do anticoagulante É uma contraindicação Para realizar o procedimento De transplante capilar De uma forma geral Poucas outras doenças Que podem ser contraindicadas Desde que ele tenha A indicação Mas por da área De calvície Mas por alopecia Androgenética Tudo que é o indicado Do transplante capilar Ótimo Doutor Nós já falamos Sobre o FUET E o FUT O FUT É um transplante capilar Eu não tenho experiência Não atuo nessa área Do transplante Foi os primórdios Quando começou Hoje Existem poucas clínicas Ou poucas cirurgiões Geralmente cirurgião No plástico Que ainda optam Por fazer essa cirurgia Ou conciliar as duas Mas era aquela Que já há anos Que vem realizando Que tirava um pedaço Do couro cabeludo E daí ficava Aquela cicatriz De fora a fora E daí desse couro cabeludo Se separava Os folículos Com o bisturi Mas existe Algumas clínicas Pelo que a gente estuda E pesquisa Que usam Essa técnica conciliada As duas Então ele tira o FUT E ele tira Esse couro cabeludo Ele ficava fazendo O FUET Dentro dali Para aproveitar mais Folículo Para poder dar necessidade E eu já opto Por optar Em vez de fazer As duas conjugadas Para conseguir Um número maior De folículo Eu opto Por realizar duas cirurgias Que eu acho Bem mais tranquilo Bem mais viável E com bem menos risco E com menos Efeito De cicatrização Que é A cicatriz Da incisão Da técnica FUT No meu caso Eu não realizo Nós já falamos Até Respeito De pelo Do peito Do tórax E também Da perna Dá para fazer Com o pelo Do braço Também Hoje em dia O normal De se usar Para transplante capilar É extrair Da barba E do tórax É o normal Isso daí Paciente com Grau vício avançado A gente busca O melhor Então a gente extrai Toda a área Do couro cabeludo Extrai da barba Que a gente só pega O maxilar A questão da papada Que é onde a gente tira A gente tira Nas laterais Só na pesquisa Do maxilar inferior E do tórax Já estamos vendo Para poder estar extraindo Da perna Também Do braço Geralmente o fio É muito fininho Mas nas pernas Onde o fio mais grosso Às vezes A possibilidade Ele falando assim Lembrei do Tony Ramos Então deve fazer Umas dez cabeças Com o cabelo Porque ele é bem piloto Desculpa Brincadeira Mas lembrei Lembrei Mas que bom Que não depende Só da cabeça Do folículo capilar E ajuda bastante Nós já temos Clientes nossos Que a gente extraiu Três mil e seiscentos Folículos do couro cabeludo E extraiu mil e pouco Da barba Mais mil e oitocentos Do tórax Então uma cirurgia Que às vezes teria Só três mil e quentos Folículos Nós colocamos Seis mil e poucos Folículos Então uma paciente Que tinha perspectiva Já de entrada Na cirurgia De duas cirurgias A gente às vezes Conseguiu resolver Com uma só Ele vai se ver satisfeito E não vai precisar Realizar a segunda cirurgia Então é isso Que a gente preza Na clínica É sempre buscar O máximo e o melhor Para o cliente Entendeu Não tem limite De folículo A gente vai entrar Para extrair o máximo Que der E fazer o melhor Agora o paciente Ele interna É isso doutor? Normalmente assim O transplante capilar A gente orienta Na clínica Nós começamos Às seis e quinze E às seis e meia Ele vem de casa Ele vem de casa Toma seu café da manhã Normal Normal Café da manhã Quando fala Não tomar o café Mas sim comer o pão A bolacha Ou pão de queijo Sim, sim, sim O que ele habitualmente Costuma comer Quando ele combinar Nós oferecem Alguma coisa na clínica Um bauru Um misto Um suco Ali para tu comer E daí Nós vamos começar A fase inicial É a questão Da marcação Que é A programação Da cirurgia O começo Da cirurgia É o principal Então a gente Avalia a área doadora Fazemos a marcação Que é a hardline Que é a linha De frente A linha frontal Que isso é O que a gente fala Assinatura Do cirurgião Não querendo criticar Mas já criticando A gente veja Algumas clínicas Que usam um laser Eu tenho esse laser Que chega Mete um laser Na cabeça do paciente E mete uma linha reta Lá Isso daí Vai fugir Da naturalidade Focha Fica muito marcado E eu prezo Pela naturalidade A naturalidade Do corpo humano É uma coisa simples Eu posso explicar Para você Aqui agora Vamos lá O rosto Nós dividimos Em três partes Do nariz Até o maxilar Do nariz Entre a sobrancelha E a testa A naturalidade A linha tem que ficar Maior Que do nariz Entre a sobrancelha E tem que ficar Menor do que Do nariz E o maxilar É uma questão De proporção Se você olhar Aqui Eu vou usar Eu como exemplo Aqui Está vendo Que eu estou Eu tenho uma perca De densidade Mas você vê Que a minha musculatura Mostra onde Que eu tenho que fazer Minha hardline Então a gente Tem que levar Em consideração Também a musculatura Facial O homem Tem um formato De M A mulher Já tem um formato Circular A mulher É circular O homem É verdade É uns detalhes Básicos Que não é segredo Mas algumas pessoas Esquecem De levar em consideração E às vezes Chega clientes Que falam Eu queria uma Mais aqui Mais reta Vamos baixar aqui Que foge da naturalidade E nós como médicos Temos que mostrar Para ele O que é o normal E o que vai ficar legal Porque fazer O que o cliente Que é no transplante Capilar Às vezes não é o melhor Para ele Então a gente tem que Falar Não, não Você tem um pouco Mais de idade A gente tem que subir Um pouquinho mais a linha A gente tem que fazer As entradas Porque senão Vai faltar cabelo Aqui para trás Então essa hora ali A gente gasta Em média De meia hora Quarenta minutos Para poder explicar O porquê desse desenho Ele fala Vamos baixar aqui Eu falo Mas se baixar aqui Então você tem que explicar Tudo isso daí Essa naturalidade Então assim Eu prezo E zelo Pela naturalidade Graças a Deus Todo mundo Todos os meus clientes Me escutam Não precisei fazer Uma linha reta Até hoje Por isso que é o sucesso Então assim E também tem os detalhezinhos Que é da Harline Que é a parte artística Porque é a marca do cirurgião Onde a gente Colamos por as linhas de frente Tem gente que Às vezes Acha de guardar segredo O conhecimento É para se passar Então assim As linhas de frente Tem que ser feitas Com folículos De um fio Por quê? Para dar naturalidade Então os fiozinhos Que tem que colocar na frente Tem que ser os de um Então é a coisa Que às vezes você veja Alguns procedimentos Com folículos de dois Três na frente Então dá tempo Fazer as duas Primeiras linhas Três ali Comecei com folículos de um E depois sim Colocar os folículos de três Quatro fios Para poder dar densidade Então assim São detalhes Que são passados E já de antemão Vou te falar Que daqui Para esse ano Ainda pelo menos Nós vamos estar fazendo Um curso de transplante capilar Aqui na OPECAM Em Moorama E a gente vai estar passando Para os profissionais Que queiram aprender A respeito do transplante capilar Eu vou Vamos direto ao ponto É saber os pontos cruciais Para poder ter um resultado Legal, bacana E o principal O paciente ficar Satisfeito E agradado Com a sua cirurgia Para aumentar a autoestima Porque se você fazer uma cirurgia Ele não se vê satisfeito Porque lá Em vez de você ajudar A melhorar a autoestima A autoconfiança Acabar com a depressão Às vezes você vai até piorar O caso dele Então assim É sempre muito bom explicar Não pode ter pressa Um procedimento Você não pode fazer A coisa detalhada Minuciosa Delicada Então assim Há uns pontos cruciais Que tem que se seguir Não pode se apressar Porque senão O resultado não vem Ótimo Ótimo Isso aí A sua equipe Você tem uma equipe só Para atender tudo? Assim A equipe Todos esses lugares São equipe treinadas Por mim Na realidade Equipe transplante Eu tenho hoje Três equipes Que realizam transplante Então hoje Nós estamos aptos A realizar três transplantes Por dia Então temos equipe E sempre qualificando Mais Já estamos capacitando Nossa quarta equipe Porque é um procedimento Longo Sabe Uma curva de apresidade Longa Então você demora Anos Para poder preparar Uma equipe Para poder dar Um resultado esperado E o que Todo cliente merece Pois é Para vocês verem Que o trabalho Do doutor É tão É tão grandioso Um trabalho Bom Muita dedicação Com uma equipe Muito boa E por esse sucesso Já E o interessante Que ele não Não está assim No meio de comunicação Televisão Rádio Essas coisas A publicidade dele É Daquele que fez Traz outras pessoas De tão feliz E tão bom Que ficou O transplante capilar Ele vai trazendo Outras pessoas Para o doutor Isso que é gratificante Né doutor? O boca a boca É o Que a pessoa fez Está satisfeito E quando você Atende bem O nosso cliente Você explica O que vai acontecer Com ele Ele vem E faz o procedimento E acontece Tudo aquilo Que você explicou E chega no resultado Que você se comprometeu Quando ele passa Isso para alguém O paciente Já vem Para poder fazer O transplante Ele vem Ah doutor Eu ouvi O que eu conversei Você vai falar Do transplante E a pessoa Já está sabendo tudo Porque o próprio Cliente já sabe O que aconteceu com ele Sabe as fases Sabe o que é a calvície Qual é o grau de calvície Como que é Por que o resultado Deu esse Por que as vezes Não está tão densa Porque minha calvície É mais tensa Que eu vou ter que fazer Outra cirurgia Ou não já ficou bom Porque eu coloquei Tantos folículos Por centímetro quadrado Meus folículos Tinha 4, 5 fios Ou tinha 2 Então assim O paciente Quando sabe O que está acontecendo Com ele Ele se torna Vamos supor assim Um marketing digital Físico Contínuo 24 horas por dia Isso quando é o bom E quando é o ruim É pior ainda Eu sempre falo Se um que fez Ele atingiu 5 O que ficou ruim Ele atinge 1,50 Por isso que sempre é bom Fazer um bom trabalho E entregar o bom resultado E quando você fala Assim Uma cidade pequena Porque vamos Parado com Cascavenha Moramos Sotobreano Pequena Cidade pequena Pior ainda Sim Em dois tempos Se fizer um errado Acabou-se tudo Mas graças a Deus A gente zela Pela qualidade E a gente Vem só crescendo Com isso aí Abrindo campos Em várias outras regiões É isso aí Bom, hoje nós Botemos um papo Com o doutor Eduardo Lugli Ele que é Ele é Ortopedista Traumatologista E também Trabalha na área De transplante capilar E muito bem E hoje Um médico de sucesso Mas temos que deixar aí Os endereços Para vocês que ficaram Bem curiosos A respeito Do transplante capilar Eu já vou passar aqui O telefone dele Para vocês anotarem 44999984199 Doutor, você tem as tuas Plataformas também? Sim, tem Nós temos no Instagram É dr.eduardolugli Que é o meu Instagram Pessoal E tem o Instagram Da clínica Underline Sampil Que é a nossa clínica Também lá Vocês vão ver vídeos Depoimentos Tudo legal E também tem a página Lá Que é www.clinicasampil.com.br Ótimo Doutor Muito obrigada Eu fiquei muito feliz Em te conhecer E eu Na verdade Perguntas Eu não tinha montado nada Era curiosidade mesmo De falar sobre O transplante capilar Então hoje Nós encontramos Um doutor Que estava disposto A dar este tempo Para nós E falar sobre o assunto Muito obrigada Sucesso Eu que agradeço A oportunidade Tamo junto Tamo junto Tamo junto E misturado 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 E misturado